Ela tem 3 anos e sofre um bocado por causa da pressão alta. Para piorar, ela é também diabética. Então, sempre que tem uma recaída, a moradora da QR204 de Santa Maria só precisa pôr os pés para fora de casa e buscar ajuda no vizinho, onde funciona nada menos do que uma farmácia popular. Quando a gente não pega na farmácia popular, pega aqui, no posto. Losatana, lidipina, metformina e a Telenol de 50. Então, são pelo menos 5 tipos de remédio. A farmácia existe há cerca de 5 anos e divide espaço com o posto de saúde. Então, muitas vezes, os pacientes saem das consultas com a medicação necessária em mãos. Benefício que, infelizmente, tem data para acabar. Aí vai indo lá para o centro. A gente tem restinho de remédio que a gente está distribuindo. Já tem quanto tempo que não tem reposição? Ah, desde dezembro já não veio mais. E vai fechar a farmácia? Onde está fechando? Às vezes, é o ano que não vai vir mais que vai tirar. Até 5 horas, se um paciente precisar de um antibiótico, ele só vai pegar o antibiótico no outro dia. Porque 5 horas, fecha lá também. Então, 5 horas, quando a gente estava aqui, a gente já dava o paciente, já entrava com antibiótico. Agora não é com o demais, porque ele só vai consultar aqui. É um absurdo isso. Está vendo essa sala? É nela que ficam guardados os remédios que sobraram. Até porque o estoque não é reabastecido desde o mês passado. E o profissional que cuidava da entrega dos medicamentos foi retirado daqui. Foi remanejado para outra unidade de saúde. Medida que, segundo os moradores, foram adotadas da noite para o dia. E que aceleram o processo de fechamento, que é um serviço essencial para muita gente. Porque sempre teve, porque se agora, só agora vai tirar. Porque desde o começo que tem um poço que sempre teve remédio. Agora está apertado. Está apertado é para eles lá, né, que não querem mandar os remédios. Aí sim, pode ser. A farmácia é pequena? Sim, ela é pequena. Mas ela nunca fez falta por ser pequena. Ela sempre supriu as nossas necessidades de quando precisarmos da medicação, irmos lá e ter a medicação. Enquanto a farmácia não fecha de vez, o seu José continua dando as caras por aqui. Até porque, pelo visto, logo, logo vai precisar bater perna para ter os remédios indispensáveis para a saúde dele. Agora mesmo eu vim medir a pressão, furar o dedo para tirar, ver a diabetes para quitar, segunda-feira tem uma consulta, aqui se pega o remédio, aqui se recebe o pessoal em casa. Eles vão em casa fazer o seu trabalho deles, para a gente ser atendido. E agora eles estão querendo acabar com tudo, como já acabou nos outros lugares.